Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o Italo Eduardo aqui do Grupo Primor e hoje o nosso conteúdo, ele é um conteúdo que eu não gostaria de tratar, ele é muito sério e impacta diretamente você que é infoprodutor e coprodutor. Então atenção aqui nesse conteúdo que não vai se esgotar nesse vídeo. Em breve nós vamos ter mais vídeos atualizando essa situação que é a situação que está em andamento. Bom, a primeira coisa é que esse vídeo é um alerta. Recentemente muitos empresários receberam notificação da Receita Federal, muitos infoprodutores sendo questionados por não terem emitido nota de todas as suas vendas. Então essa notificação chegou para muitos empresários, eu ainda não tenho, nós não temos aqui na Primor nenhum cliente que foi notificado, mas nós monitoramos o mercado porque entendemos que isso é algo que impacta diretamente o nosso cenário e já identificamos esse problema. Houve então um esclarecimento já, já há notícia de uma das principais empresas e plataformas que é a Hotmart, que faz a gestão e distribuição de infoprodutos. Outros, outras já começam a se manifestar e é por isso que eu disse que esse vídeo vai ser atualizado, vão ter outros vídeos falando disso, alegando que eles informam para a Receita Federal, agora são obrigados a informar, uma declaração, que os valores recebidos referente à venda de infoprodutos de uma forma total, ou seja, o infoprodutor ele vende lá 100 mil e ele tem uma coprodução de 50%. Logicamente, pensando em economia tributária, existe um mecanismo e que é aconselhado pelas próprias plataformas e que existe um consenso dentro do mercado digital, um mecanismo de se fazer o split de notas. O que é isso? O coprodutor emite nota para 50% das vendas e o infoprodutor para 50% das vendas. Qual a justificativa plausível para isso? O coprodutor ele não é um prestador de serviço, ele é um parceiro, ele é alguém que desenvolve um trabalho em parceria, ele é praticamente um sócio daquele produto. Então, tudo parte daqui. E fazendo essa emissão fracionada, a Receita então tem questionado os infoprodutores, já que, usando o exemplo aqui da Hotmart, a Hotmart informou a Receita então que o infoprodutor faturou 100 mil e não dessa forma fracionada conforme é feita a emissão de notas. E aí é onde começa o problema, porque a Receita tem questionado esses infoprodutores alegando, olha, você não emitiu nota, você não faturou, não pagou imposto sobre toda a sua operação. Bom, a primeira questão que é necessário trazer aqui, para esses questionamentos, a primeira coisa que nós temos como função adotar é a função orientativa, o cliente precisa saber, o infoprodutor de modo geral, não só aqueles que são nossos clientes, precisam saber dessa situação, isso tem ocorrido e é um sinal de alerta, é um sinal de alerta que nós precisamos ter aí para nos precaver. Então, você está dizendo que não vale a pena usar o split, que é hora de parar de usar o split? Não, não estou dizendo isso, tá? Muito pelo contrário. A questão é, né, quando há esses questionamentos, a primeira coisa que a contabilidade vai tentar fazer para ajudar o seu cliente, caso seja uma contabilidade especializada, é tentar responder isso de forma administrativa, ou seja, alegando os porquês dessa situação. Segunda possibilidade, existe a possibilidade de isso ir para a esfera judicial, questionamentos de forma judicial, né, para alegar e se defender quanto a esses valores, isso a depender da situação, né. Terceira situação, sim, seria o pagamento, entretanto isso geraria bitributação sobre o seu produto digital, o que é um grande problema para o mercado, né, o que influencia o mercado como um todo e aí existe, né, o grande problema que nós vemos hoje ainda do mercado digital não ter uma legislação específica que regulamenta, que corrige, que monitore da suporte a isso. Então isso é muito sério. O que o alerto é? Os infoprodutores precisam estar agora com o alerta, com o sinal de alerta muito ligados para os próximos passos disso, né, assim como nós já estamos aqui na prima. Nós temos possibilidades, mecanismos empresariais que podem defender o cliente disso, né, sociedade por cota participação, alguns outros mecanismos que podem defender o cliente, entretanto não é benéfico para todos os infoprodutores. Ele depende muito do tipo de produto que você vende, da forma que esse produto é distribuído, volume de faturamento, então depende muito do caso. E daí, a questão é, nós estamos com o sinal de alerta ligado, estamos monitorando possibilidades já para aqueles que são nossos clientes e, claro, infoprodutores que não são, mas procurarem o nosso auxílio, para ajustar tudo isso e ver se existe a necessidade de alguma mudança ou se a própria receita vai entender essa operação e vai, né, pacificar esse assunto, né. Mas, claro, a solução ideal seria uma legislação específica para isso, infelizmente não temos. Então, o que você deve fazer? Você que é infoprodutor e coprodutor que está aqui. Primeira coisa, né, esteja alinhado, né, com a sua contabilidade, pague seus impostos em dia, emita todas as notas fiscais, esteja tudo regularizado, ainda que seja pelo split. Faça tudo corretamente, não deixe nada para trás, tá. Isso é a primeira defesa. Se você não tem nada, se você não deve nada, você vai ter problema. A primeira questão é essa. Segunda questão, né, minha sugestão, né, fale com a sua contabilidade, né, demonstre que você está monitorando isso, que você quer saber, que você quer se atualizar. Os nossos clientes já estão sendo orientados quanto a isso, né, para que exista um trabalho de duas mãos, né, para quem ter informação antes, ajuda o outro a se resolver. É óbvio que esse papel é do contador, mas pode ser que por algum motivo o infoprodutor receba alguma informação antes. Então, é importante esse alerta, né. E o outro ponto que eu sugiro aqui é, sim, verificar se não há uma possibilidade de adequação em outro formato, de, como eu citei aqui, por exemplo, sociedade, cota, participação, alguma questão nesse sentido que beneficiaria e protegeria toda a situação de agora para frente. Ainda que você não for notificado, você poderia, caso seja vantajoso para você, fazer essa adequação. Nós também estamos desenhando uma estratégia interna aqui na Prima para organizar isso e trazer um benefício geral, né. Então, como é um assunto muito urgente, nós já viemos gravar esse vídeo para notificar e trazer essa transparência sobre o assunto, mas alertando que nós estamos trabalhando nisso para tentar uma outra medida, caso seja necessário. Caso isso seja necessário, nós teremos, né, e já estamos trabalhando, pensando em outras medidas para ajudar os nossos clientes, tá. Então, pessoal, esse vídeo é um alerta. Como disse, ele é o início, né, de uma longa jornada de situações que nós vamos ter, o que é normal. A Receita Federal fazer esses questionamentos é super normal, vista que o mercado digital, ele expandiu muito. Então, nós precisamos entender que a Receita sabe que está rolando muito dinheiro no digital e ela quer, de alguma forma, entender mais a fundo. Se não tem ninguém levando alguma vantagem, se não tem algo irregular. E, claro, você sabe, como eu sei, que tem muita coisa errada. Muita gente que é amadora, que começa e não quer se regularizar por negligência. Ou pessoas que não sabem mesmo o caminho correto. Então, é natural que a Receita faça isso de tempo em tempo. O que vale é, você, infoprodutor, empresário, que está realmente trabalhando e comprometido com o seu negócio, faça as coisas certas, tenha uma boa contabilidade e isso vai te ajudar a se manter organizado no mercado, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Peço para você compartilhar, porque ele é um alerta para diversas pessoas que estão aí no digital. Então, peço que você compartilhe, comente esse assunto, deixe aqui também o seu like, se inscreve no nosso canal para receber outros conteúdos. A Primor atende mais de 600 negócios por todo o país e é uma empresa especializada em negócios digitais e tem total condição de te ajudar a organizar o seu negócio e evitar qualquer problema com o fisco. Espero que você tenha gostado do conteúdo e eu espero você no nosso próximo vídeo. Até mais!